Chegou no Brasil uma japonesa safada Veio a passeio com seu pai Tanaka No rolê não tá sozinha, tá sempre com essa colega André Mendes, sabe qual o nome dela? Takanati, 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 Takanati Takanati, 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 Takanati André Mendes, Takanati A coleguinha dela gosta de sururu André Mendes, sabe qual o nome da colega? Takanati, Takanati Taka no cu, 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 Taka na tcheca Taka no cu, 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 Taka na tcheca É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nelas Taka no cu, Taka no cu, Taka na tcheca Com essa colega André Mendes, sabe qual é o nome dela? Ac também André Mendes Ac Simon Ac e Ink A coleguinha dela Gostar de sururu André Mendes Sabe qual o nome da colega? Taca no cu Taka 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 na tcheca Taka na tcheca Taka na tcheca Taka na tcheca Bismillahirrahmanirrahim Falmuriati Qad hami Allahirrahmanirrahim Qad hami Allahirrahmanirrahim Allahirrahmanirrahim Allahirrahmanirrahim